A CIDADE NO BRASIL 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 Com força, inteligência e esforço na cabeça Não consigo ir e faz som que ele põe para a família Três para o dia energia, orgulho para a coisa Quinta luta na puta, com vida sem para Com calma, coração e virar o estilhão Fazer plano, estuda a estratégia, rea força Com o ID que trabalha, hoje em que a incisa Se enfrenta para amanhã, te consiga e ganha Anda, limpo, sem manha 3 em 3 em 2 Anda, limpo, sem manha Até correto, justo para o caminho Põe o dia dentro, põe a jornada fortifica Alimenta, acrescenta, boniteza na vida Alimenta, põe a família, põe o próprio cabeça Põe o próprio cabeça E, 3 em 2, filho, estrada Vida é duro, duro, cheio de combate Por isso se atrapalha, banha o futuro Vida é duro, duro, cheio de combate Por isso se atrapalha, banha o sonho Vida é duro, duro, cheio de combate Por isso se atrapalha Banha o futuro, vida é duro, duro, cheio de combate Por isso se atrapalha, banha o sonho Trabalha duro para o futuro Jove aquele de som, põe educa a família Expensa energia, faz aquele buraco Compartilha aquele pão Guarda aquele pouco, o resto é para ajuda Outro governo capreça Jove em de saco, enquanto passa mal Patrício desprezado, padrinha gigante Pobre coitário, sem ninguém Pobre coitário, com força que a pediça ajuda Livro já abre para estudar Escola já mostrou aquele caminho Recurso me deixou de conseguir De meu de comer aquele pão que o diabo já amassa Vai para frente com esperança Inferno está na terra, purgatório está atrás de nossa casa Deus está perdendo de nossa culpa Janda erro, mas que tem desculpa Vida é duro, duro, cheio de combate Por isso se atrapalha Banha o futuro, vida é duro, duro Cheio de combate, por isso se atrapalha Banha o sonho, vida é duro, duro Cheio de combate, por isso se atrapalha Banha o futuro, vida é duro, duro Cheio de combate, por isso se atrapalha Banha o sonho Eu espero a cair de seu, que eu espero a pa de meu Travagem a pa de boa, digo o próprio bom Consigue, adianta, progressa, siga, sonho, faz realidade Mostra, construa e gosta e prosperidade Educa, evolui, gosta e mentalidade Na vida de onde eu porto a jornada com proposta Encontra vários fãs e domínios Criatividade, sa dentro de próprio bo alma Bo corpo, bo sistema sa domina Mediocridade, bota de fora, capacidade me lança para me enxora Antes que de ponto, aprendi nada de abrazare Mergulha se for preciso, plano tem que ser ABC 1, 2, 3, me saluta para o futuro, me saluta o meu trabalho para servir Vida é duro, duro, cio de combate Por isso se atrapalha, para o meu futuro Vida é duro, duro, cio de combate Por isso se atrapalha, para o meu sonho Vida é duro, duro, cio de combate Por isso se atrapalha, para o meu futuro Vida é duro, duro, cio de combate Por isso se atrapalha, para o meu sonho Oh, you're going down, boy You're going down Vida é duro, cio de combate Vida é duro, cio de combate